A venda de petróleo e gás natural do pré-sal garantiu uma arrecadação recorde no ano passado. E isso desde 2013, quando os dados começaram a ser registrados pelo governo. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é algo de suma importância que afeta a vida de todos nós, que é o pré-sal. O pré-sal, como todos sabem, representa uma revolução na área energética e o Brasil não poderia ficar de fora. Nós entramos de cabeça nessa pesquisa e os resultados já apareceram. Em 2006 foi feita a primeira descoberta da Petrobras e em 2010 começou a produção de petróleo a partir do pré-sal. Em três bacias, a Bacia de Campos, a Bacia de Santos e a Bacia de Espírito Santo, que ficam localizadas em uma faixa de 800 quilômetros entre Espírito Santo e Santa Catarina. Para cuidar dessa atividade, para planejar melhor essa atividade e atuar de uma maneira mais otimizada, foi criada também uma empresa. A empresa pré-sal petróleo em 2013 e essa empresa já tem mostrado resultados bastante positivos. E nós trouxemos para você uma arte que resume a atuação da empresa em 2021, feita pela nossa equipe de produção. Como é que foi o ano de 2021, então, para a empresa pré-sal petróleo? A arrecadação que ela gerou para a União foi de 1,22 bilhão de reais, um aumento de 74% em relação a 2020. E ela já comercializou, apenas em 2021, ela comercializou 3,5 milhões de metros cúbicos de barril de petróleo e 57,6 milhões de metros cúbicos de gás natural. A expectativa da empresa para os próximos 10 anos é ainda melhor. Ela espera a produção de 8,2 bilhões de barril de petróleo e, com isso, ela espera gerar uma arrecadação para a União de algo em torno de 116 bilhões de dólares. Recursos esses que poderão ser utilizados nas mais diversas áreas, como educação, saúde e por aí vai. Vejam, então, a importância que é o pré-sal para o Brasil, para a economia e também para a arrecadação de impostos atualmente. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.